Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o caso lá em Rondônia do rapaz que trabalhava numa fábrica de refrigerante, fez a festa do filho com o refrigerante concorrente e acabou demitido do trabalho e indo trabalhar no concorrente. Olha que coisa estranha, né? Vamos tentar entender essa história aqui do ponto de vista da ética libertária e do que aconteceu ali também. Essa notícia foi sugerida por Daqui Pra Frente É Só Pra Trás, Riobaldo Jagunço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O rapaz se chama Keoma Messias, ele trabalhava numa empresa de refrigerante chamada Frisky, é isso, né? E aí ele fez a festa do filho dele com o refrigerante da Didio, Didio Cola, Didio Uva. Pois bem, né? Eu descobri agora que existiam essas duas marcas de refrigerante lá em Rondônia e que são rivais, né? São concorrentes do mercado de lá, mas isso não me surpreende nem um pouco, né? Aqui em grandes cidades o pessoal costuma só tomar Coca-Cola, as marcas maiores e coisa e tal, Mas se você for para o interior tem muita marca de refrigerante aqui no Brasil, muito refrigerante local que é fabricado naquela região ali, que é distribuído por ali. Geralmente é mais baratinho que a Coca-Cola, o pessoal gosta e coisa e tal. E geralmente são de boa qualidade, né? Além, sem contar os outros que tem uma tradição grande como Mineirinho aqui em Niterói, né? Que tem há 200 anos esse refrigerante aqui em Niterói, muito famoso. Aqui no Rio de Janeiro tem alguns poucos lugares, tem gente que vai na padaria tal para poder comprar Mineirinho, porque só tem nesses lugares ali. Enfim, tem realmente muito refrigerante por aí, muita disputa comercial. Bom, o que eles estão falando aqui? Estão falando que o rapaz conta a história que ele fez a festa para o filho, festa de dois anos, e quem deu a festa, a festa de aniversário da criança, foi um presente da irmã dele. Ele explicou que não comprou a marca concorrente, mas que como ganhou a festa de presente, não tinha motivo para reclamar do refrigerante escolhido pela irmã, né? Então ele tirou a foto, quem comprou o refrigerante foi a irmã que deu, então ele não teve nada a ver com isso, né? Agora, eu não quero acusar o senhor Keoma de nada, não, eu não conheço nada, mas não parece estranho para vocês essa foto com a marca do refrigerante bem mostrada assim, né? Assim, daria, quando você bota aleatoriamente duas garrafas de refrigerante na mesa, elas ficam em ângulos aleatórios, né? Mas enfim, não sei, né? O ponto é que, no dia seguinte, segundo ele, ele levou as fotos para mostrar para os colegas de trabalho, distribuiu as fotos no grupo lá da empresa dos colegas de trabalho, que ele trabalha na Frisk, né? Que é o concorrente lá da Didi e o Cola. E daí ele distribuiu para os colegas de trabalho a foto e coisa e tal, e foi chamado no RH no mesmo dia seguinte à festa, e naquele dia mesmo foi mandado embora, né? Enfim, se foi alguma tentativa dele de dar uma espetada no patrão ou não, a gente não tem como saber. O fato é que o patrão foi esperto, demitiu, disse que ele foi demitido por insuficiência nas funções e coisa e tal, e não teve nada a ver, em momento algum falou sobre a festa e coisa e tal, o patrão é esperto, sabe como é que funciona. Geralmente é assim em todas as empresas, ninguém vai dizer que te demitiu porque, pô, tu fez propaganda para o concorrente, né? Tá mais do que na cara isso, né? Enfim, ele ficou chateado, perdeu o emprego, ficou alguns meses sem emprego, entrou na justiça, conseguiu uma indenização, conseguiu na justiça do trabalho um valor de indenização de 7 mil reais, que foi condenado porque teria alegado que foi demitido por conta disso e coisa e tal, que seria errado. É aquele negócio, né? Não tem como saber exatamente o que houve, a justiça viu aí essa indenização como justa e beleza, né? É o que eu falo para vocês. Eu não sei esse caso aqui, certamente o processo na justiça deve ter um monte de prova, um monte de evidência lá na história toda. Então, né, a justiça, o juiz decidiu isso daí, deve ser o mais correto mesmo. Mas a verdade é a seguinte, o que eu aponto nisso daqui é que, assim, o patrão é malvadão de demitir o funcionário porque está posando com o refrigerante do concorrente? Olha, o patrão não é obrigado a manter ninguém trabalhando ali, né? E certamente todo patrão espera alguma lealdade dos empregados. Não é que você não possa fazer uma festa com um concorrente, se você quiser, com um refrigerante de concorrente, mas você fazer uma foto e, moça, distribuir a foto entre os colegas de trabalho desse jeito, me parece mesmo uma espetada num patrão, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal gosta de dizer, ah, mas patrão não é bom, não tem patrão bonzinho. E não tem mesmo não, o patrão só quer ver o lado dele. Mas também empregado também, você acha que tem empregado bonzinho? Não. Então, empregado também só quer ver o lado dele, meu amigo, não tem esse negócio não. Não tem ninguém bonzinho no mundo, a verdade é, tirando seu pai e sua mãe, cuide bem do seu pai e sua mãe, eles são bonzinhos com você. O resto do mundo inteiro não tem ninguém bonzinho no mundo. Enfim, o que foi aqui? Pode ter sido uma coincidência, né? Os rótulos estarem bem assim de frente aqui, pode ter sido só uma coincidência, lógico, né? Enfim, ele ganhou essa indenização. E o mais curioso é que agora ele foi, recebeu uma oferta de emprego na empresa concorrente, né? Então, a Didio, que é a empresa do refrigerante que ele tirou a foto, ofereceu para ele agora uma oferta de emprego como representante de vendas. Olha só, foi convidado para ser promotor de vendas da outra empresa, né? Enfim, aquele negócio, realmente ele fez um trabalho, engraçado é isso, né? Que ele está recebendo agora uma promoção por algo que ele já fez, já, né? Porque o fato é que ninguém nunca tinha ouvido falar de Didio nem de Frisk, e agora com esse caso aqui a coisa espalhou aí um monte de gente falando dos refrigerantes de Rondônia e coisa e tal. Pois é, né? Enfim, é aquele negócio, é o fenômeno da viralização na internet, que tem lá suas características, que tem que ser alguma coisa curiosa, tem que ser alguma coisa que chame a atenção e coisa e tal, né? Se eu acho que foi justo o cara demitir ele por essa foto, é o que eu estou falando para vocês. Se fosse por uma foto qualquer, que ele não tivesse espalhado na empresa e coisa e tal, lógico que não teria lógica o patrão, o que o empregado fez na casa dele, não interessa, né? Mas vamos combinar essa foto aqui com a coisa bem na frente ali, o rótulo bem na frente ali, eu não sei não. Pode ser que foi coincidência, pode ter sido coincidência, né? Enfim, mas eu não descarto a possibilidade de ter sido o cara dando uma espetada no patrão dele lá, dizendo, olha só, não estou satisfeito não, o concorrente é melhor, não sei o que lá, né? Bom, é lógico que na ética libertária não tem nada errado nisso daí, né? O patrão não tem o direito de exigir que o funcionário não use a marca concorrente, evidentemente, mas ele tem todo o direito também de demitir a pessoa a hora que ele achar melhor. A relação de emprego é uma relação que tem que ser boa para os dois lados. Se um dos lados não está satisfeito com o emprego, é perfeitamente razoável você desligar, né? Encerrar o contrato de trabalho, né? Então, não vi nada de errado do ponto de vista libertário nessa história toda aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.